Fala meu povo, antes de começar esse vídeo eu tenho um recadinho rápido pra vocês Vocês já me seguiram lá no twitch.tv barra live do Noze Tô fazendo live lá segundas, terças, quartas e quintas A partir das 8 horas da noite Tá muito bacana a interação comigo Você fica ao vivo lá o tempo inteiro A gente joga, se diverte, conversa É muito bacana, eu espero que vocês curtam bastante E vamos pro vídeo, segura aí Fala meu povo Noze aqui outra vez E sim galera, com mais um vídeo pra vocês Hoje com o Red Dead Red Dead 2 Portanto, pula Arthur, pula cavalo maldito Vocês já gostam do que eu faço isso Galera, esse cavalo aqui foi o cavalo que a gente Handmou No episódio passado E ele serviu pra gente Eu queria escovar aqui um pouquinho ele Porque eu meio que me apeguei ao cavalo Foi complicado, o cavalo me deu uma força A gente pegou ele de um dos bandidos Você vê que ele ainda tá ensanguentado aqui Mas ele estava ensanguentado Até 10 segundos atrás Mas o jogo, felizmente Limpou ele E agora ele tá de boa Cavalinho Tudo de bom Pra você Até logo Manda fugir Tchau Vai pro dentro da água Valeu, não se afogue Um abraço meu velho Ou enfim Vocês sabem que a Edilene está por aqui Em algum lugar Cadê ela? Edilene 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 Desce, desce, pode, desce Edilene Olha a Edilene aí Ah moleque Beleza galera A gente chega aqui no nosso acabamento Depois dessa maravilhosa explicação E vamos numa missão né A missão da série Sim, sim Quer dizer A gente nunca sabe se é da série né A série quer falar com a gente Mas as vezes a missão acaba indo Pra outra pessoa A série é aquela Cowgirl Né Que é bem durona pra falar a verdade Ela matou uns malucos lá comigo Naquele dia lá em Valentine Arrumou confusão Olha aí ó Ela tem uma faca na mão Vamos falar Perguntar pra ela E aí série O que é que você manda? Zedler Zedler How are you? Been quite a journey since I Well, since I joined you fellas Yes And now you and Dutch Have joined high society My lord above Yeah, it seems so I think my days in polite society are over Well I just saw Bill Williamson At a party at the Sandinese's mayor's house If he can do it, anyone can You get any leads? Yeah, I think so You know so, Arthur Morgan Come on We need to talk Miss Zedler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord If you're more like her We could take over the whole world If you're more like her There wouldn't be much of a world left Yes, perhaps Now The trolley bus station I went down there I took a look at it I think we can hit it I ain't never robbed in a city before Well, you leave the planet and to me He'll ride with me Always Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon I say Lenny Not Micah Well, that depends if you want to massacre or pay to Now, I wish I could help someone That would make the two of you get along better Well, that's easy Make them change Very funny What is that? What the hell are they doing to me? Look, I'm gonna kill you Everybody take time Oh, Driscoll's Meu Deus Meu Deus, galera Que loucura E eu não tô muito Ah, tem uma caça de repetição aqui Vai ajudar Como que esses caras já chegaram aqui, velho? A gente tava escondido Velho, que loucura, velho Ainda bem que eu tô na posição privilegiada aqui Ah, vou pegar alguns três, ó Ah, agora eu errei Agora eu acertei Menos e filhos, dentro Resto de vocês Galera, que loucura, velho Enquanto a gente tava simplesmente falando Como que a gente ia proceder aqui Tão chegando mais três ali atrás, galera Arthur, nós precisamos de uma arma lá embaixo Vai até a porta da frente, velho Parece que o Dutch tá me chamando Eu preciso de uma arma Alguma coisa assim Eu preciso de uma arma Eu só ouvi isso Mas aí depois eu... Ah, vai até a porta da frente, mano Vamos lá Oh, maldito, Driscoll O que está acontecendo? O Driscoll A sorte é que eu tava com essa arma na mão, velho Beleza, aqui é comigo mesmo Velho, como é que esses outros chegaram até aqui, velho? Agora é com a gente, meu velho Arthur, já cai aqui no cover Já atira Velho, como é que esses caras sabem que eu tava aqui? Eles tão... Os caras mataram o Kieran de forma escrotíssima, velho Os caras estão vindo lá, mano Que boa, velho Eu não errei o tiro, velho E agora, velho E galera, vou acabar morrendo Eu tô pedindo cover aqui Ah, velho Fiquei cercado dela Já era Sabia, velho Putz Velho, é complicado Eu acho que não é bom a gente sair assim desse jeito que eu saí, não Que loucura, velho Velho, foi assustador E surpreendente também, né? Não imaginava que pudesse ser dessa forma Mas nós vamos de novo Vamos matar todo mundo Espero que a gente não comece lá de cima de novo, né? O checkpoint já dê a gente na parte de baixo aqui Se liga aí Aê, melhorou Muito bom Eu não posso errar tiro, velho Eu tenho que acertar todos na cabeça e tá tudo certo Aqui, ó O vagão aqui Ah, velho Eu acho que eu só acertei três Na verdade, o outro tá aqui do lado Não posso deixar ele descer Pronto, já peguei Acho que o melhor lugar que eu posso ficar é esse aqui mesmo O negócio é que o Arthur tá sem comida, velho Eu acho que eu vou tomar um fônico desse aqui Vai ajudar O cara passaram O negócio é que eu não posso me deixar ser cercado desse jeito, cara Eu não posso me deixar ficar cercado aqui, velho Olha o cara aqui Que loucura Velho, o cara atirou em mim mesmo Não, galera, tá muito difícil Tá muito difícil Tá muito difícil Eu tenho que prestar atenção no que deve ser feito aqui Tá Tô sendo cercado à toa Recuei para a mansão, velho Recuei para a mansão, caramba Vou morrer antes Chega lá Muito cercado pela terceira vez Mas agora vai Eu entendi que a gente tem que Recuar para a mansão Eu tava Só ouvindo os caras gritando Don't be a hero Don't be a hero Principalmente o John Falando Não seja um herói, cara Volte para a mansão Você vai morrer E eu vou voltar para a mansão, realmente Depois que eu matar Os caras da carroça Eu vou voltar para a mansão Os caras do vagão aqui E agora já dá para recuar para a mansão Vamos embora Beleza Sim, empurra a estante Que estante, mano Tá bugado, galera A estante tá aqui Empurrar Pegue essas portas lá E acertando rápido Bom Eu tenho isso Pegue essas janelas Certo, John Você pega as janelas Por lá Charles Você pega as janelas Por lá Arthur Você pega as janelas Em trás Vá Comigo mesmo Cara, os caras cercaram a gente Muito facilmente Véi Eu não posso errar Como eu errei Agora, tá Eu acho Ei Eu disse É todo mundo Ajuda Eu não sei Olha, isso É errando muito Velho Olha, o dead guy aqui É, tá errando demais Velho, tá difícil, hein Mas, tá rolando Vamos lá Carrega essa arma Boa A última, Mrs. Adler Ela ainda está lá Cova-me Ok Rapaz, o que é isso Mano Olha isso Que absurdo Bugado aqui Pra Beleza Pule a janela Encontre o Sede Sede Tá lá na frente Mano Eu acho que o Arthur Curte ela Velho Eu tenho que encontrar ela aqui Que loucura Velho Ela sozinha Matou dois caras Aqui Na faca Sim, e agora Faz o que Agora é proteger ela Ai, ai, ai Tá mais fácil Tá mais difícil Que eu imaginava Porque tem um cara Bem ali Tô chegando Gente de barco Velho É sério isso Eu tenho que comer Uma coisa Não é isso É isso aqui Certei bem Tem cuidado Porque ela Ela vai muito Pra cima Dos caras Velho Ela vai muito Pra cima Dos caras Velho Agora tem mais Pra cá Vamos 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 O maluco Acertei mais um Na cabeça Aqui Esse aqui Nas costas Acho que já foi Caramba Caramba No Driscoll Esse cara Pode realmente Hater Então posso Eu Arthur Então posso Eu Então vamos Dar um jeito A gente Vamos Para começar Para buscar Um outro Campo Você não Não pensou Grande Muito Arthur Você não Não viu A vastidade De nossos Problemas E nossas Oportunidades Não tenho certeza Que eu entendi Você vai Filho Você vai Você vai Conhece Me Near A estaciona Nós temos Trabalho Deixar Deixar Sim Ele salvou Minha vida E eu não consegui Minha Mrs. Adler Fui braver De qualquer De nós Ela É Driven Por poder Forças Que eu Comentemente Entendo É o que A amor De ela Eu acho Mais uma vez O Arthur Termina Aqui Escrevendo No seu Querido Diário E parece Que nós Temos Mais missões Para fazer Cara O negócio Está ficando Feio Está cada vez Pior Arrancaram A cabeça De um Dos nossos Integrantes Da gang Do Kiran E tipo Podia ter Que ter sido Isso Com o Arthur Já pensou Se o Arthur Morre Que tristeza Que seria Quando os Eldrixos Pegaram O Arthur Bom Algo me diz Até que eles Deixaram a gente Ir embora Porque a segurança Estava muito Muito frágil Apesar de que a gente Foi sagaz ali Também Na nossa fuga Mas galera Eu acho que é isso Se você curtiu Esse episódio Faz tudo aquilo Que eu sempre peço Dá joinha Favorita Compartilha Nas suas redes sociais Me adiciona no facebook A gente bate papo super legal E principalmente no discord Porque tem menos pessoas lá A galera consegue Falar comigo Com mais acesso Mais facilidade E eu sempre Estar respondendo Jogando Com a galera Muito obrigado então Segue as nossas lives Twitch.tv Barra live Do Noze E é isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Uuuu Abraço Abraço Obrigado.